ok amigos vamos lá é esse último vídeo da série que ensinando como que se faz os cadastros no sistema licon é e agora eu vou mostrar pra vocês como que você faz um aditivo ok então é da mesma forma que para fazer um cadastro de um contrato você tem que ter um processo cadastrado previamente da mesma maneira um aditivo você vai ter a necessariamente que tem um contrato é cadastrado no sistema então é porque o aditivo ele advém de um contrato então vamos clicar aqui aditivo ele vai abrir essa janela e aqui nessa janela a ele já vai imediatamente trazer alguns contratos que eu eventualmente tempo aqui que sejam digamos assim habilitados para que seja feito o aditivo a esse contrato que nós cadastramos o vídeo anterior é eu vou clicar nele ele vai é me mostrar os detalhes senão se não tivesse que eu poderia procurar mas aqui ele está então é o contrato que eu cadastrei no vídeo anterior inclusive no vídeo anterior eu tinha é colocado 25 mil é do 25 mil mais ficou 2 500 eu voltei editei o vídeo o vídeo não o o o valor do contrato naquele ícone de edição ficou o valor que eu queria 25 mil então digamos que esse esse contrato aqui eu vou aditivar ele em mais a 10 mil vamos colocar aqui 10 mil reais a vai ser aditivo de valor então vou clicar aqui em novo imediatamente lá essa janelinha aqui e nessa janela eu tenho aqui algumas opções primeira primeiramente se escolher qual o motivo do aditamento a no meu caso vai ser o valor mas você poderia escolher prazo ele habilitar somente o campo você colocar a nova vigência o valor que é o caso a gente vai usar ele vai habilitar que o campo valor aqui esse campo aqui embaixo o apostilamento que ele vai habilitar na verdade outros campos para que nós possamos fazer a alteração das informações desse contrato então eu vou desmarcar aqui marcar apenas o campo o valor avô a informar o número do meu aditivo que no caso aqui vai ser o 0 1 0 o 0 1 2015 a melhor vamos fazer aqui 0 1 barra 2015 é ponto colocar aqui 0 1 e o nome da minha assim é medicamentos colocar somente assim é uma maneira de identificar então você pode utilizar deve utilizar da maneira que você faz oficialmente no seu órgão colocar aqui 10 mil reais a redondinho o valor e ele ele já pula aqui para o justificativo do aditamento vão colocar aqui que vou chamar aqui de realinhamento realinhamento a financeiro vou colocar assim data da publicação nos colocar aqui dia 16 de dezembro e vou adicionar o documento aqui basicamente eu vou ter aqui poucos documentos e justificativa a publicação pode ser jurídico e outros documentos vamos escolher aqui publicação vou pegar aqui um documento qualquer que eu tenho na minha pastinha vou salvar vou adicionar mais um documento vou adicionar mais um documento vou chamar aqui de parecer jurídico escolhe ver se eu tenho parecer jurídico tem aqui salvo ele carrega o salvo e eu vou colocar aqui um último que seria na minha justificativa tá então lembrando que esses documentos devem estar necessariamente escaneados no seu computador para você ganhar tempo então adicionei os documentos aqui agora vou simplesmente salvar o meu aditivo se ele é tudo certo e já dá mensagem que estava com sucesso e está pronto já está feito meu cadastro do aditivo ok então a termina você pode voltar aqui verificar que o seu contato já está devidamente aditivado e sem maiores dificuldades então esse é um vídeo rápido a mostrando como é que você faz esse cadastro do aditivo ok então até uma próxima oportunidade a sobre treinamento do licon então gostei e Obrigado.